Salve galera Aqui com mais um vídeo Gravando aqui com o piratinha Antes ele não comia a ração Agora estou aplicando Graças ao Rafa Estou aplicando A alimentação correta No horário adequado Olha aí Só tenho a agradecer ao Rafa Pela ajuda Muito obrigado E eu quero evoluir cada vez mais Valeu Lembrando Ele não comia a ração Eu pensei até em trocar a ração Muito obrigado Rafa pela ajuda E é isso aí Valeu Rafa E aí